E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez, esse vídeo é só um recado bem legal pra vocês, obviamente, se vocês gostam de mim ou se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre mim, eu vou estar participando do nosso podcast hoje às 6 horas da tarde, daqui umas 3 horinhas, né, esse vídeo deve estar sendo às 3 horas, o link do canal dos meninos está aí embaixo na descrição, então aproveitem, assistam e aí vai ter as oportunidades lá de vocês fazerem perguntas pra mim, eu vou contar um pouquinho mais sobre as coisas que já aconteceram na minha vida, até porque eu já falo bastante, né, nos vídeos, só que tem certas coisas que eu acho que eu nunca falei, tem muita coisa que eu nunca falei em vídeo, então vai ser legal pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor, certo? Espero vocês às 6 da tarde, 6 da noite, chame como você quiser, link tá aí embaixo na descrição, até mais!